Você é um amante da natureza e um entusiasta do abate? Então, você precisa da carabina perfeita para a sua próxima aventura. A carabina PCP Elite é uma das melhores carabinas de ar comprimido do mercado. Com seu design elegante e acabamento durável, ela oferece precisão e potência superior, além de ser altamente customizável, podendo se mudar calibre, tamanho de cano e tudo isso com o mínimo de ferramentas. A precisão e a potência da carabina PCP Elite permitirão com que você acerte seus alvos com muita facilidade. E o melhor de tudo é que a carabina PCP Elite é uma arma para abate ético e humanizado, ajudando você a agir de forma responsável e sustentável. Não perca esta oportunidade única de adquirir uma carabina PCP Elite por um preço especial. A carabina PCP Elite é a escolha perfeita para quem busca precisão, potência e qualidade em uma carabina de ar comprimido. Com sua elegância, facilidade de uso, ela é a arma ideal para suas aventuras ao ar livre, sem falar que é uma arma modular o que torna o seu transporte muito fácil. Aproveite a promoção especial e adquira já a sua carabina PCP Elite. Música 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 Música